E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira, estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, qualidade de vida e o que você pode estar fazendo pra de fato melhorar sua saúde, sua qualidade de vida, aumentar o seu grau de prevenção contra doenças, ganhar mais autonomia física, mental e de fato se tornar uma pessoa mais saudável. E no vídeo de hoje eu estarei comentando sobre o colesterol, eu já fiz alguns vídeos sobre ele, mas eu fiz vídeos específicos, por exemplo, comentando só sobre o que ele é, pra que ele serve, como aumentar ou como diminuir, como você deve avaliar de forma geral, enfim. Mas nesse vídeo eu estarei fazendo um apanhado sobre cada um desses pilares de forma direta, o que é colesterol, pra que ele serve, como aumentar ou diminuir, o que você precisa saber sobre ele. Enfim, vai ser realmente um vídeo geral sobre tudo que você precisa saber sobre o colesterol, de forma resumida, de forma bem direta e objetiva, pra se tornar mais fácil pra você compartilhar com seus amigos, familiares e fazer com que essa informação tão valiosa chegue até eles. Porque infelizmente nos dias de hoje as pessoas estão com medo cada vez maior de colesterol alto, só que infelizmente a indústria farmacêutica e junto com a indústria alimentícia criaram esse lobby gigantesco aí de que colesterol faz mal, de que gordura saturada causa doença cardiovascular. E no entanto, a população em média, cada ano que passa, está consumindo cada vez menos colesterol, cada vez menos gordura e as doenças cardíacas só aumentam. Ou seja, se de fato o colesterol e a gordura saturada fosse a causa do infarto, a causa do AVC, a causa das doenças cardiovasculares como um todo, cada ano que passa iria diminuir, já que a população está consumindo cada vez menos. Isso é um dado tirado aí das estatísticas oficiais. Basta você dar 5 minutos de Google que você vai descobrir essas informações de forma geral. E outra coisa que acontece é que o colesterol é uma molécula essencial pra nossa vida. Tanto é que quando estamos sendo desenvolvidos na barriga da nossa mãe, boa parte da parte gordurosa do cérebro, a maior parte, é constituída de colesterol. Ou seja, se colesterol fosse tão ruim assim, por que o bebê, no seu desenvolvimento, produziria colesterol pro seu sistema nervoso, pro seu cérebro? O colesterol é fundamental pra proteção da bainha de melina, que é a capa que reveste os nossos neurônios. É fundamental pro sistema nervoso como um todo, pra melhora da memória de curto e de longo prazo, pro raciocínio lógico, pras conexões entre os neurônios, as sinapses neurais. É fundamental pra produção de hormônios, especialmente a testosterona, os estrogênios e assim por diante. Ele é fundamental pra absorção e pra conversão da vitamina D, até porque a vitamina D, em sua maior parte, é produzida através do contato com o sol, o nosso corpo, incidindo na pele, e aí na nossa pele tem colesterol, e esse colesterol vai reagir com os raios solares, com essa luz, com essa energia solar na nossa pele, e vai produzir a vitamina D, pra depois ser metabolizada no fígado e no rim, e de fato se tornar a vitamina D ativa. Então, colesterol é fundamental, tanto é que as pessoas com colesterol mais baixo, tem maior deficiência de vitamina D. Outro quesito também, se colesterol fosse tão vilão assim como eles dizem, não sei se você sabe, se você já ouviu esse dado, mas mais da metade, ou seja, mais de 50% das pessoas que sofrem infarto, tem o colesterol normal. Ou seja, eles falam tanto que colesterol faz mal, que colesterol causa infarto, que é colesterol alto, a pessoa precisa tomar estatina, mas a maioria das pessoas com infarto tem o colesterol normal. Então, isso é um paradoxo, né? Isso fica claro que, de fato, o colesterol não é o vilão, não é a causa da doença cardíaca. Tanto é que o colesterol, eles dizem, ah, o HDL é o colesterol bom, e o LDL é o colesterol ruim. De forma geral, existem 11 subtipos de LDL, e 9 deles são bons, ou seja, só 2 dos colesterol ruins são de fato ruins. Então, vamos supor que a pessoa tem o colesterol alto, só que são de todos os subtipos bons. E aí, ela tá lá tomando estatina à toa, sofrendo os seus efeitos colaterais, aumentando o risco de várias outras doenças à toa, porque o colesterol dela, no total, é bom, e os médicos apenas pedem o perfil lipídico, que sim, ele é importante para o diagnóstico de várias situações, do perfil inflamatório e tudo mais, mas ele, por si só, não é só autossuficiente para diagnosticar se de fato a pessoa precisa ou não tomar estatina, tomar remédio para colesterol e assim por diante. E aí, dentro desse exemplo de colesterol bom e ruim, suponha-se que sua casa está pegando fogo, você saiu, e aí você tá lá, chega na sua casa, e tá os bombeiros lá tentando apagar, e você fala que o bombeiro que causou o incêndio. É a mesma coisa do colesterol. Infelizmente, ele é encontrado na cena do crime, nos casos que a pessoa infarta, ele é encontrado nas artérias, e aí eles tinham que achar um vilão e denominaram que o colesterol é o vilão, porque ele está lá na cena do crime. É a mesma coisa do bombeiro. O bombeiro tá lá tentando apagar um incêndio, e alguém falar que ele é o que causou o incêndio. O colesterol é assim. Ele vai lá para a artéria e tudo mais, para ele tentar amenizar o problema de inflamação que está sendo causado no endotélio vascular, na parede vascular, na parede dos vasos sanguíneos. E aí, quanto mais inflamado é essa pessoa, quanto mais prejudicial é o hábito de vida dessa pessoa, pior vai se tornando a saúde dela e a inflamação nos vasos sanguíneos. Ou seja, mais colesterol vai sendo recrutado. Então, por isso que pode causar obstrução por si só. Mas não é o colesterol que é a causa do infarto. O colesterol foi aumentando por causa de outros fatores que causaram a inflamação no seu organismo. Ou seja, não é o colesterol por si só que é o causador, é o vilão da doença cardíaca. Mas sim os seus hábitos de vida que foram te inflamando e por um processo de regeneração, como um band-aid, digamos assim, o seu corpo foi recrutando colesterol para aquele local específico para servir como um cicatrizante, como um curativo no curto prazo. E aí ele vai dando sinais através dos exames que está aumentando, ou que está com as suas relações entre HDL, entre LDL, entre colesterol total desregulado. E para a pessoa perceber de que algo não está certo para mudar seu estilo de vida. E acontece que a medicina convencional não tem esse olhar, não tem essa visão. E muito menos as pessoas que não estudam sobre esse assunto. E aí continuam no mesmo hábito de vida e infartam. E quando morre, teoricamente, até que está bom. O problema é quando fica com sequelas e assim por diante. Beleza? Então, de forma geral, é isso. O colesterol é uma molécula essencial para a síntese, para a produção de vários hormônios, dos neurotransmissores essenciais para o nosso coração, para o nosso cérebro, para o nosso corpo como um todo. Também na regulação do nosso metabolismo de forma geral. Também na regulação de cada eficiência energética dos nossos órgãos. Ele é fundamental, como dito, para o sistema nervoso. Não é à toa que a maior parte da parte gordurosa do cérebro é composta de colesterol. Enfim, isso é o que ele é. Para que ele serve, já foi dito também, fundamental para essas questões. E como aumentar ou como diminuir? Primeiramente, você não tem que ter essa preocupação louca de ter o colesterol mais baixo possível. Como já dito, na maioria dos casos de mortes por doença cardíaca, a maioria das pessoas tem colesterol normal ou baixo do que colesterol alto. Quando você está com colesterol alto, você tem que avaliar as suas relações entre ele. Não é avaliar o valor final de colesterol total ou o valor por si só de HDL, ou o valor por si só de LDL, de EVLDL, triglicerídeos, ou assim por diante. Tem algumas relações entre eles que eu já fiz vídeo, estarei fazendo vídeo sobre isso, porque esse já está ficando longo demais, e até porque não faz parte de uma visão geral sobre o colesterol. É do básico que a pessoa precisa saber de colesterol. Mas fato é que quando essas relações estão equilibradas, quando o HDL está mais alto em relação a triglicerídeos, em relação ao LDL, e consequentemente o colesterol total vai estar mais alto, a pessoa está mais saudável do que se ela tivesse colesterol total mais baixo, mas que fosse com HDL mais baixo ou LDL mais alto. Então, é melhor você, por exemplo, ter 250 de colesterol total com 60 de HDL do que você ter 180 de colesterol total com 30 de HDL. O seu perfil lipídico, a sua saúde cardiovascular está muito mais protegida, com esse colesterol alto do que se estivesse com o colesterol aí dentro dos valores de referência. Sem contar outro lobby da indústria farmacêutica, em conjunto com a indústria médica, dessa medicina convencional, com foco em tratar doenças, é os valores de colesterol, porque há décadas atrás os valores máximos de colesterol eram até 300, ou seja, só era considerado colesterol alto acima de 300. Depois foi para 240, depois 200, e agora já está indo para 190, alguns locais já tem movimento até para ir para 180. Se você não percebe isso, desculpa, mas você é muito ingênuo. Cada tempo que passa, a indústria farmacêutica diz que o colesterol acima de tanto é alto, de fato, para ter uma base cada vez maior de clientes e se tornarem cada vez mais lucrativas. Porque suponhamos que quando o colesterol máximo era até 300, e só as pessoas que acima de 300 precisavam tomar remédio de colesterol, estatinas, seriam bons por 10 milhões de pessoas. ao levar para 240, vai, sei lá, para 30 milhões de clientes, a indústria farmacêutica vai ter pessoas dependentes de estatina porque estão com colesterol alto. E aí depois foi para 200, aí suponhamos, vai para 100 milhões, claro que é bilhões de clientes no mundo, mas só para um exemplo para ficar mais claro aqui. E agora que eles estão indo para 180, ou seja, esse grupo de pessoas que não precisava tomar entre 180 e 200, daqui a um tempo vai precisar tomar. e depois, e antes, o grupo que não precisava entre 200 e 240, teve que tomar, está tendo que tomar e assim por diante. Então olha como a indústria farmacêutica vai enganando, vai incutindo na nossa cabeça que o colesterol tem que ser cada vez menor, mesmo que as estatísticas de estudos randomizados que é o maior grau de evidência científica, aqueles que provam de fato causalidade, já tem mostrado que a maioria das pessoas que morrem é com colesterol baixo ou no máximo normal. a menoria é com colesterol de fato alto e mesmo as pessoas alto não é nem pelo colesterol alto em si, mas é por causa dessas relações entre eles estarem desequilibradas sinalizando o processo inflamatório. Porque se a pessoa tiver colesterol alto, mas sem inflamações graves, ela tem um colesterol totalmente saudável, colesterol não oxidado, que é aquele que não vai se agregar às placas das artérias, que não vai causar infarto. Que não vai causar infarto. Então o fato é que independente do valor do seu colesterol, você não tem que se preocupar. A única coisa que você tem que se preocupar, que você tem que focar, buscar daqui pra frente, é melhorar a qualidade da sua alimentação, é ter um sono cada vez de melhor qualidade, é você praticar exercício físico de forma regular, enfim, ter uma suplementação repondo as vitaminas e os minerais essenciais. Porque aí sim, independente do valor do seu colesterol, o seu colesterol vai estar cada vez mais saudável, cada vez menos oxido, oxidado, enfim, realmente cada vez menos inflamado e causador, entre aspas, de doença cardíaca. Ok? Mas basicamente é isso que eu gostaria de passar. Acredito que eu explanei muito sobre aqui, sobre o básico, sobre colesterol. É claro que ainda faltou as informações sobre as relações entre eles. E aí, claro, daria um vídeo de mais de 10, 15 minutos e esse vídeo ficaria longo demais. Mas como dito, o básico sobre colesterol já foi abordado aqui. Tem os vídeos específicos também que eu vou estar deixando ao longo desse vídeo no card, para você poder estar vendo depois de forma mais específica, mais detalhada sobre cada um desse fator, sobre o que ele é, para que ele serve, como aumentar ou como diminuir, por que você precisa aumentar e ou por que você precisa diminuir, quando saber isso, quando os exames sobre as relações entre eles. mas enfim, acredito que tenha abordado de forma geral dando uma visão bem geral sobre esse assunto, bem básica de tudo que você precisa saber sobre colesterol e sua importância. Ok? E compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, para eles também saberem sobre tudo isso, como nós somos enganados pela indústria farmacêutica e como nós podemos mudar de forma saudável também. Ok? Se inscreva no canal, aperte o sininho, dê seu like, dê seu dislike, comente o que você gostou e o que você não gostou, para ser meu termômetro e eu poder sempre estar melhorando. Ok? Sucesso, uma saúde e excelência para todos nós. Até o próximo vídeo. Falou, galera! Até mais! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri